Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar A cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu Será pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua Há de apagar O que essa ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida Sarabá 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 Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar